Inacessível. Inacessível. Laço. Snare. Obrigando. Obliging. Bem-feitor. Benefactor. Mal-entendido. Misunderstanding. Duvidosamente. Doubtfully. Veemência. Vehemence. Sexta. Nap. Ininteligível. Inintelligible. Inseparável. Inseparable. Abandono. Abandonment. Hortelã. Mint. Bolsa de estudos. Scholarship. Norueguês. 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 Borda da calçada. Borda da calçada. Curb. Explícito. Contraditório. Contraditório. Meridiano. Meridian. Memorando. Memorandum Sem nome Nameless Grade Mailing Deplorável Invejoso Envious Quilha Quil Queda Downfall Judaísmo Judaism Tia Ante Tier Loom Beliche Punk Impudente Impudente Impudent Recompensa Recompense Coluna Spine Subjacente Underlying Ervilha Pea Bíblico 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 Emigração Emigração Emigration Emigration Cívico Cívico Civec Civec Teta Feira Mangueira Mangueira Affectively Affectively Contração Contração Contraction Immundo Unclean Unclean Boêmio Bohemian Bohemian Revogação Reveal Reveal Limitação Limitação Massa Dough Teóricos Theoretical Envenenamento Poisoning Obra Prima Masterpiece Saxônia Saxony Serenidade Serenity De Chumbo Liden Brassicacien Coal Continuamente Continuous Sonolento Sonolento Drowsy Laje Slab Trim Cari Masa Con Música Obrigado.